Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Salame sabor limão da marca Uai, 200 gramas, preço R$ 9,90, o sabor é mais cítrico, sabor com toque refrescante do limão, o preço geralmente tende a ser acessível, dependendo da região, se você está buscando algo mais barato, sem gastar muito, pode valer a pena experimentar vai bem acompanhado com queijo, em sanduíches, e você já provou? Música 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 Música